Pobre Pete. Pete tem tanto medo de insetos que tudo que ele quer é encontrar um lugar na Terra onde possa estar a salvo deles. Após anos de pesquisa e viagem, ele finalmente encontra o lugar para ir. Antártida. Pete chega lá, confiante de que os insetos não sobreviveriam no frio. Ah, mal sabia ele que os insetos estão em todos os continentes deste planeta. Bom, na verdade não. Ele estava certo sobre a Antártida. Não é o lar de muitos insetos. Na verdade, há apenas uma verdadeira espécie de inseto que chama este lugar de lar. É um mosquito sem asas chamado Bélgica Antártica. Este mosquito é pequenino, de 20 a 60 milímetros de comprimento, mas ainda é o maior inseto terrestre da Antártida. Ok, então estabelecemos que literalmente não há lugar na Terra onde você consiga fugir de insetos. Bom, isso também não é verdade. No entanto, você pode precisar aprender a nadar, pois o único lugar que não tem insetos vivendo lá é a superfície da Terra coberta pelo oceano. Mas por que os insetos odeiam tanto esse ambiente? Ninguém conseguiu realmente chegar a uma explicação definitiva. Mas alguns acreditam que é porque os oceanos não têm as plantas que os insetos usam como alimento e abrigo. Eles podem muito bem ser a maior rede de agentes secretos do planeta, já que os insetos têm ouvidos em todos os lugares. Na maioria das vezes, no entanto, esses ouvidos não estão na cabeça deles. Alguns têm ouvidos nas asas, outros nas pernas e até mesmo no abdômen e pescoço. Muitos desses insetos vivem vidas solitárias, mas há alguns deles que realmente têm famílias, como os besouros, por exemplo. Eles podem formar unidades familiares, nas quais ambos os pais trabalham para criar seus filhos. Eles também têm seu próprio vocabulário e falam uns com os outros rangendo. Se um inseto cair de uma certa altura, ele sofre algum dano? Bom, o assunto é um pouco mais complexo, mas vamos considerar as formigas, por exemplo. Elas não sofrem nenhum dano da queda, e isso porque são tão pequenas. Muitos outros insetos podem tecnicamente cair de uma altura de quilômetros e ainda ficar bem. A explicação tem muito a ver com a matemática e a física, que os próprios insetos não têm tempo para estudar. Mas, para simplificar, eles não são pesados o suficiente para impactar a superfície que atingem. À medida que caem, eles, na verdade, não ganham velocidade. Eles desaceleram. A área de superfície relativamente grande de uma formiga, para esse peso minúsculo, cria muito atrito à medida que se move pelo ar. Por isso, ela acaba desacelerando à medida que chega ao final da queda. E por falar em formigas, eu já não estava fazendo isso? Existem cerca de um quadrilhão delas no planeta. Isso é cerca de 1,4 milhão de formigas para cada ser humano, calculada para uma população mundial de 7,3 bilhões de pessoas. Se colocarmos dessa maneira, o planeta é delas, certo? É difícil imaginar uma mosca das frutas com um capacete de astronauta, mas elas foram, de fato, os primeiros seres vivos a serem lançados ao espaço. Isso foi em 1947, quando elas se despediram da Terra em um foguete V2, atingindo uma altitude de cerca de 110 quilômetros em menos de 200 segundos. Elas então voltaram à Terra de paraquedas. Nem todos os insetos têm tanta sorte. Por exemplo, as lagartas têm um total de 12 olhos, mas são basicamente cegas. Seus olhinhos simples só conseguem distinguir entre claro e escuro. Então elas não conseguem ver uma imagem clara do que está à sua frente. E não, óculos não vão ajudar, se é isso que você está pensando. Alguns insetos realmente trabalham muito em sua vida amorosa. Um bom exemplo são os plecópteros, que fazem flexões para atrair as fêmeas. Você sabia que as borboletas provam os arredores com os pés? Você ouviu bem, é isso mesmo. Elas têm sensores de sabor nos pés que as ajudam a encontrar comida. Então pousam em uma folha e a provam. Se descobrirem que a planta é algo que suas lagartas podem comer, colocarão seus ovos neste local. Mas como elas comem, já que não podem morder ou mastigar? Elas usam sua língua longa, que se parecem mais com um tubo, chamado de probócide. É basicamente um canudo que ajuda as borboletas a absorver líquidos, como o néctar, por exemplo. Os ancestrais desta criatura astuta viveram neste planeta muito antes dos dinossauros. Registros fósseis mostram que gafanhotos antigos surgiram pela primeira vez há mais de 300 milhões de anos. Já ouviu falar de insetos que são fãs de rock? Bom, de certa forma, os cupins preferem esse som. Eles mastigam a madeira para descobrir que tipo de madeira que é e usam vibrações. Por quê? Porque isso os ajuda a encontrar a melhor fonte de alimento. Se tiver heavy metal ou rock tocando, eles podem mastigar a madeira mais rápido do que na velocidade normal. Hum, será que eles mastigam lentamente com o Brahms ou o Ba? Ou simplesmente vão dormir? Este é um tipo de inseto que você certamente achará difícil de ver. Este mestre do disfarce parece uma folha. Ao longo de sua existência, eles conseguiram desenvolver este tipo de camuflagem para dificultar que os predadores os localizem. Eles podem até balançar para frente e para trás para copiar o movimento feito por folhas sopradas pelo vento. A natureza tem seus próprios meteorologistas, os poderosos grilos. Bom, eles funcionam mais como um termômetro, se preferir. Acontece que você pode calcular manualmente a temperatura externa contando os chilrear dos grilos que houve em um minuto e depois dividindo-os por quatro. Você deve então adicionar quarenta a esse número que obtém, e aí está, um número estimado de temperatura em Fahrenheit. Se quiser converter para centígrados é moleza, use os conhecimentos adquiridos na escola ou Google. Os grilos até têm sua própria música única, que eles usam para atrair parceiros e defender seu território. Sim, uma música que afasta e atrai ao mesmo tempo. Você deve considerar joaninhas se estiver interessado em serviços de jardinagem gratuitos. Isso porque elas se alimentam de outros insetos, alguns que podem realmente danificar suas plantas. Elas podem matar moscas das frutas e outros ácaros afastados. Uma joaninha pode acabar comendo mais de cinco mil insetos em sua vida, o que chega a cerca de um ano. Vamos ver uns dados incríveis sobre as abelhas. Suas asas podem bater cento e noventa vezes por segundo. Vou fazer as contas pra você. Isso é 11.400 vezes por minuto. Que treino, hein? Bom, elas precisam dessa força, já que uma única colônia de abelhas pode produzir cerca de 100 quilos de mel a cada ano. É como uma fábrica da natureza. Outro aspecto fascinante da vida das abelhas é que a temperatura dentro de qualquer colmeia é sempre em torno de 34 graus Celsius, independentemente do clima externo. Isso porque elas são muito boas em isolar os arredores. Elas também têm estômagos diferentes para comer e armazenar mel. É o equivalente da abelha a não trabalhar enquanto está comendo. Ok, não pule da sua cadeira ainda, pois você pode acabar gostando de alguns desses fatos sobre aranhas. Elas ajudam muito a manter as nossas culturas livres de outros insetos. Se você pensar sobre isso, temos algo a agradecer a elas. A visão delas também é incrível. Elas podem ver espectros de luz que não podemos, como as luzes UVA e UVB. E falando de seus superpoderes, um fio de seda de aranha é cinco vezes mais forte do que um fio de aço. Da mesma espessura, é claro. Alguns cientistas acreditam que se as aranhas fossem tão grandes quanto os humanos, eu realmente espero que não. Sua teia poderia parar objetos tão grandes quanto aviões. E quanto a seda da aranha? Na verdade é um líquido, mas endurece quando exposto ao ar. Elas também são bastante sorrateiras e evoluíram para se parecerem mais com formigas. Por quê? Assim podem evitar melhores outros predadores e caçar formigas. As aranhas não têm asas, com certeza, mas as que saltam podem pular até 50 vezes o seu próprio comprimento. Fora isso, ainda tenho calafrios quando penso em aranhas. E você?